Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre, relembrando no túnel do tempo, filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Top Gun e Ases Indomáveis Top Gun de Ases Indomáveis é um filme de ação e drama dirigido por Tony Scott e lançado em 1986. O filme é estrelado por Tom Cruise no papel principal como Patio Maverick Mitchell, um jovem piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos que é selecionado para frequentar a escola de armas navais de Miramar, mais conhecida como Top Gun. A trama do filme se desenrola em torno das experiências de Maverick e seu colega, Nick Oguzio Bradshaw, interpretado por Anthony Edwards, enquanto eles treinam para se tornarem os melhores pilotos de caça de elite do país. Aqui está uma descrição mais detalhada do filme. Enredo, o filme começa com Maverick e Guzio voando em um caça F-14 Tonkad durante uma missão de treinamento, onde eles enfrentam um encontro hostil com aeronaves inimidas. A partir desse ponto, Maverick e Guzio são selecionados para frequentar o curso da Escola de Armas Navais de Miramar, liderado pelo instrutor durão e experiente, Michael Vipero Metcalf, interpretado por Tom Serrit. Maverick é conhecido por ser um piloto talentoso, mas também imprudente, o que o coloca em confronto com seu rival, Tom Oicemo Okazansky, Sval Kilmer, que é mais cauteloso em suas abordagens. No entanto, Maverick se esforça para provar seu valor e superar seus próprios demônios pessoais, já que sua imprudência está relacionada a um acidente de avião que ocorreu quando era criança e que resultou na morte de seu pai, um piloto de caça. Enquanto Maverick enfrenta desafios pessoais e profissionais, ele também desenvolve um relacionamento romântico com Charlotte O'Charlie O'Black Vogue, Kelly MC Gilles, uma instrutora civil da Escola de Aviação da Marinha que desempenha um papel fundamental em sua jornada de autodescoberta. O clímax do filme ocorre quando Maverick e Seaman são enviados em uma missão real para enfrentar aeronaves inimigas, demonstrando suas habilidades e coragem em um confronto intenso. Temas, o Top Gun aborda temas como honra, coragem, rivalidade, amizade e superação pessoal. Maverick é um personagem complexo que precisa aprender a equilibrar seu talento natural com a responsabilidade de suas ações. O filme também enfatiza a importância do trabalho em equipe e do respeito pelas regras, especialmente no contexto militar. Produção do filme é conhecido por suas cenas de ação aérea emocionantes e bem coreografadas, que incluem sequências de combate aéreo impressionantes. A trilha sonora de O Top Gun também é icônica, com a canção ou Take My Breath Away ou de Berlim ganhando um Oscar de melhor canção original. Top Gun, Vases Indomáveis ou se tornou um grande sucesso de bilheteria e é frequentemente considerado um clássico do cinema de ação dos anos 1980. Sua influência na cultura popular continua até hoje, e o filme é lembrado por lançar Tom Cruise como uma das maiores estrelas de Hollywood. Em 2022 houve a continuação nostálgica de Tom Cruise mais de 30 anos depois do primeiro filme onde resgatou a história do primeiro filme dos anos 80, tendo a maioria dos atores do primeiro filme, mudando alguns personagens. Top Gun Maverick onde também foi um sucesso de bilheteria, mas não igual ao primeiro filme. Espero que tenham gostado deste clássico filme de Tom Cruise. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.